Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra abençoada para vocês, que abençoou minha vida e possa abençoar a sua também. Se a gente abrir o livro de Romanos, lá na Bíblia, lá no capítulo 5, a partir do versículo 3 até o 5, fala da seguinte forma, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos ortogou. Ou seja, olha que legal, a gente vê que tribulações que passamos por diversas, ou seja, passamos, estamos passando por uma, a gente pode tirar um aprendizado aí, né? Ela produz a perseverança, então sejamos perseverantes. E a perseverança, ela forja o nosso caráter, né? Ela produz um caráter aprovado, que assim nos produz a confiança. Então, assim, nós temos, e a confiança não é só na gente, é a confiança que tudo isso vai passar, é a confiança de que Deus está, né? Conosco. É a confiança em Deus, é a confiança no nosso Criador. E a confiança, ela não nos decepciona, né? Porque Deus, a gente vê mais uma vez, Deus entrando aí, né? Em meio ao amor, Ele derramou o Seu amor em nossos corações, né? Por meio do Espírito Santo. Olha só que maravilhoso. Então, sejamos perseverantes em meio à tribulação. Deus abençoe. Salve, rapazes! O vídeo de hoje é deixar o skate bem bonitinho, bem limpinho nessa quarentena, para quando poder voltar a andar, vai estar estralando. Já vai deixando aí o Seu? O like! Isso aí, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e vamos de vídeo. Olha que da hora, ó, 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 ó. Tava só a sujeira, ó, ó, ó. Trucão limpinho, ó. Ó. O vídeo de hoje eu vou ensinar, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Vou lamentar um pouquinho, ó. Você é louco, cachoeira. Mas eu resolvi fazer esse vídeo breve, que eu achei interessante. Por quê? Você vai poder dar um talento da hora no seu skate e vai aprender coisas ainda por cima aí sobre ele, sobre as peças que você até então não sabia. E aí, quando voltar, ativa de novo aí, vai estar com o skate tão bonitão, da hora, alinhado, bonitinho. Vou mostrar para vocês. Não saia daí, fique até o final do vídeo. Vai ser bem legal. É nóis. Bom, primeira coisa que eu fiz para chegarmos aqui, ó. Desmontei todo o meu skate. Certo? Tirei os eixos, tudo bonitinho. A gente vai limpar tudo. Então, vou começar pelos eixos, tá? Detergente e uma esponja. Esfregue bem. Esfregue os parafusos. Esfrega muito bem. Depois você seca e limpa bem. Tá bom? E aí a gente vai dar continuidade ao processo de limpeza. Tirei os eixos. Já lavamos os trucks, né? Os eixos, limpei. Aí, polimos, certo? Tá tudo limpinho, tudo em ordem. Agora, as peças menores. Então, você vai lavar ruelas, espaçadores, né? Nos rolamentos. Vai lavar as rodinhas também. Detergente e sabão. Vai lavar os amortecedores. Limpinho. Limpinho. Sabe como? Acesse o link. E aí você vê como limpa o rolamento. E aí você vê como limpa o rolamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto